Música Bom dia Leste, Norteeste, Minas! Sabe o som, Gabigol, querido, lindo, bonito, ó! É isso mesmo, chegando na hora boa, na hora sagrada Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Balanço Geral, a partir de agora É destaque aqui na telinha, ó! Tem informação, tem! Notícia atualizada, tem também! E entretenimento, tem! Porque a marca é assinatura do BG! Estamos na TV Leste, a pioneira! Eu e você fazemos parte desse time, vem, 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 ó! Balanço Geral, com o Miconédios Felício Isso mesmo! Eu aqui e você aí, parceria que deu certo, graças a Deus! E vamos, vem comigo! Sexta-feira, 8 de setembro Mas não emendou o feriado, não, não! Emendou? Tá todo mundo aí? Hã? Sim! O diretor tá aí também? É, diretor! É, diretor! Você não emendou não, né? Tamo aqui, sexta-feira, fi! 8 de setembro, o BG já está no ar! Com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna Mostrando a região desse bairro Jardim Alice Que aí, por vezes, a gente tá passando de uma rua do Jardim Alice Daqui a pouco já tá no JK Daqui a pouco tá saindo lá do fundo Nova Santa Rita E lá um pedacinho do aeroporto, né? Dá pra ver também um pedaço de Santa Rita aí Não dá, meu diretor? Eu tô conversando demais aqui Não, ó! Ó lá, Nova Santa Rita, Santa Rita, Jardim Alice, JK 1, 2, 3 Lá, aquele bairro novo lá atrás, aquele terrão lá E tá ali, ó, o aeroporto, rapaz O aeroporto aqui, ele é convidativo Ele fica entre dois cemitérios Ah, descer nele é uma emoção É uma emoção sensacional Ah, quem chega a primeira vez fala O quê? Aí, viva Valadares! Viva o leste e o nordeste de Minas! Tem também imagens da câmera instalada aqui no prédio da nossa emissora Que tá na Vila Rica Mostrando os bairros JK 1 e 2 Aí, a gente mostra tudo, né? Obrigado aí, o Clefson, os meninos da engenharia Dando aquela pan, aquele giro Mostrando alguns bairros da cidade Aí, quem mora mais distante lá, lá na minha área Carapina, Santa Helena, fala assim Por que que não mostra nós, então? De vez em quando a gente mostra, né, diretor? De vez em quando dá um zoom lá O Santa Helena, não tem jeito O Santa Helena tá lá atrás Mas outros bairros a gente consegue mostrar E vamos variando aí Homenejando os bairros, as cidades Mesmo porque a gente é grato por sua companhia Por sua audiência Que faz desse balanço geral Sucesso absoluto aqui na região A temperatura pode chegar a 31 graus Umidade relativa do ar varia de 44% e 100% Mas vem comigo que a informação Já está no Ayubala e tá cheio, ó Então, vamos lá